Você já fez alguma pressioninha no rosto? Então responda agora, chega agora do quadro, entrevista com o especialista. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Vitor. O senhor trabalha com? Harmonização facial. Mexer na cara é caro? Depende do que for fazer, tem muita coisa. Tem full face que a gente chama, né, que é harmonizar o rosto inteiro. Tem gente que quer fazer lá... O que é que eu preciso que você fala? Full face? Full face. É a cara toda. É o famoso feio pra caralho. Full face é foda. É. Faz ver se a pessoa tem que mandar de CPF, né não? É. A gente fala assim, não, porque eu tenho toque. O senhor só faz exames do toque também? Não. O senhor tem noção de quando o senhor harmoniza um rosto, o corpo fica desharmonizado? Como é que faz, né? Sessenta no corpo e quinze no rosto? Sessenta onde? No corpo. Eu não tô sentando em lugar nenhum, doutor. Tô fazendo o meu trabalho normal. É, tá bom. Por favor. Harmonização de cu é uma realidade, não? Oi? Harmonizar cu? Eu nunca fiz, né, na verdade. Eu fiz. Deixa eu te mostrar o antes. O antes. Eu vou te mostrar depois. Tá. O senhor fez a harmonização. O senhor é o antes ou o depois? Só pra eu... Eu sou um pouco depois. Eu faço botox, que é sempre, entendeu? E fiz um bioestimulador pra ficar um pouco mais jovem. Por que que o senhor não reza? Deus, por favor, senhor. O senhor sabe quando eu tô sofrendo. Mas tem gente que nem com reza tá adiantando também, né? Indireta! Né? Indireta! Eu não sou feia, eu sou velha. Brincadeira. Um respeito a todas as velhas feias, um beijão pra comunidade velha feia. Sorriso bonito, hein? É, meu, não é harmonizado, tá? Ele ri, ele fecha o olho e abre o cu, né? É! Gostei. Já mudou alguém tanto que você não foi lá? Já, já. E não reconheceu no celular? Não reconheceu no celular. Você tá rindo, mas você fez uma outra coisa. Já não. Não. Mas pro bem, tá? Ficou bem bonita. E se a pessoa for cara de pau, quem faz a harmonização? O senhor ou o marceneiro? Marceneiro. E eu fui preencher meus lábios, mas errei. Meu nome e tive que rasurar. Isso vai tirar meus pontos? Eu mesmo não entendi a pergunta, eu sei total direito de não responder. Disse pra minha mãe que faria harmonização facial e ela disse que daria errado. Fui lá e deu errado. Com que cara vou falar com a minha mãe agora? Menos é sempre mais, Tata. Coloca um pouquinho de preenchedor pra depois ver se precisa de mais. Só tem preenchimento? Não. Eu fiz nos lábios. Você fez? Ficou bom? Não é aqui, não. Entendi. Minha tia tinha o sorriso invertido e fez a harmonização. Agora que está com os olhos invertidos, nariz invertido e boca divertida. Você pode ajudá-la a atravessar a rua? Ela não enxerga mais. Ela tá toda invertida, né? Complicadíssima. Olha lá, ele... Ele não mexe num negócio, ele faz... Não mexe um... O senhor poderia harmonizar o rosto de Rodrigo Simas pro rótulo de galã fazer sentido? Boa. Boca inchada? Bochecha alta? Sobrancelha volumosa? Queixo pontiagudo? Harmonização facial é o mesmo que uma alergia grave? O que ele põe aqui pra ficar quadrado? Preenchedor. É um gel, é um ácido, que a gente chama. Que depois sai, não? Sai, com o tempo sai. Mas pode reverter. Pra se a gente achar exagerado. Mas a gente nunca exagera. Não, o senhor não, mas tem os amigos, às vezes. Parece Bob Esponja, já viu? Já. Não parece Bob Esponja? Maravilhoso. Eu te amo muito. Entendi. Você pôs um pouquinho, né? Não. Não tenho. Eu não tenho. Senhor trapézio. De verdade. E dói, né? É uma cânula? É uma cânula. Mas é anestesiado, o passeio não sente nada. Mas depois sente remorso, né? Sente remorso. Não estou disposto a esquecer... Qual o restante? Não lembro essa música. Como é que tem discernimento pra fazer... Mudar o de ficar o rosto de alguém se não sabe? Uma música clássica. Ai, esquecer seu rosto. Seu rosto de vez. De vez. Agora lembrei. Eu acho que isso é tão... Normal. Dizem que sou... O louco veio pra mim, né? Por eu ter um... Gosto. Assim. Gostar de quem não gosta de... Mim. Jogue suas... Mãos. Para. Céu. Ya. Se... Te... Vé. A... Quem... Que... Gostaria. Você gosta daquela? What a peeling. What a... Minha cara harmoniza com o que, doutor? Peixe ou carne? Peixe. A resposta era nada, Tatá. Seu gosto perfeito como é. Te amamos do jeito que nasces. Tá certo. O senhor tem um narizinho bonitinho demais. Uma tomada, né? Quase. Não, doutor. Mas eu posso ligar meu carregador? A minha pode. É 220. Você me acha feia? Na moral. Eu não me importo com isso. Eu tô acostumada. Você me acha feia? Não, você é lindo. Olha ele. Você... Dormiu no meio da frase. Você... O que você faria no meu rosto? O que você mudaria? Não fala tudo, não. Fala uma parada mais linda. Só uma parada mais linda. Diferente ao consultório. Boa tarde, boa tarde. Tem uma revista. O que você harmonizaria? Primeiro de tudo, o paciente nunca fez nada. Toxina. Faz um botox. Isso eu já uso. Ah, tá. É. Faz um botox. Já melhora. Mas eu não vou ficar sem expressão? Não. Só vai tirar... Não, olha, não. Só vai tirar... Nada a ver. Vale mais a pena ser feia que eu tô milionária. Já vivi um relacionamento botóxico? Botóxico, não. Mas é possível harmonizar um pênis com um saco para que o conjunto pareça um beaglezão do óculos? Doutor, a gente não tem papas da língua, né? Não, não. Quem harmoniza arroz e degusta a cu? O senhor é casado? Não. Sou casado. Caralho, mandou um não antes. Não, sou casado. Meu Deus. Eu não sei quem é, mas você... É. Há uma traição. Eu não tinha entendido essa pergunta. Colocar a culpa na minha dicção, uma traição... É, você falou muito rápido, doutor. Não, foda. Ela é harmonizada? Oi? Já fiz bastante coisa. Por isso que não sabe nem o nome, né? Já fiz. Bianca. Qual é o seu nome, querida? Não é o meu mais. Posso chamar de Márcia? Teve modificando ao tempo. Meu vizinho harmonizou os bagos e fez um já revelação do seu novo sacão. Achou escroto, doutor? Não, olha só. Cheguei lá, tá? Vou harmonizar aqui. O que mais te incomoda no seu rosto? O rosto. O rosto? Vai fazendo em mim. Vai mudando no meu rosto. Um botox. Tirava no facão, o nariz na metade. Projetava um pouquinho a boca, projeta. Isso aí. O telefone reconhece se fizer isso, não reconhece. É, se eu abrisse o indicamente com a buceta, acho que sim. Com o rosto. Posso fazer o que eu faria no senhor? Ah, vai. Eu levantaria um pouco as sobrancelhas. Assim. Ih, gostei. Vai. Vou ficar com um peixe igual você não, né? Vai, pelo amor de Deus, vai. Não sou peixe. Eu sou pirã e sobrancelhão sábio. Você coloca... Ele vai falar um pouco. Fala lá. É... Seu anjo da guarda acabou de agir, tá? Você chega em casa, você se ajoelha e fala Obrigada, meu anjo da guarda. Ele tá suado assim, ó. Estive no especialista, ela ia falar o negócio, mas ela ia ser preta, mas ela ia dar a resposta dele. E o que adianta o preenchimento do rosto, doutor, se o coração está vazio? Se a solidão bate na nossa porta? E a gente tenta procurar algum sentido na vida, nas coisas ao redor, e a gente não encontra. O tempo passa, a vida passa, os filhos crescem. Você olha no espelho e pensa Que merda! Eu preciso de uma lapa plástica. Será que a plástica vale o sentimento que fica aqui? Eu posso mudar o meu rosto, mas eu mudei meu sentimento? Eu mudei meus tramas familiares? Eu fiz alguma coisa pra balançar essa blusa? Quem sou eu? Eu tenho um novo rosto, mas eu tenho um novo passado? Você quer fazer harmonização? Você faz. Agora, não tente apagar o seu passado. Se você fez uma coisa errada, não vai ser esse doutor que vai fazer, porque ele é médico e não Deus. E com esse dizer, onde o senhor tá quase chorando, mas eu não consigo definir porque não mexe a expressão, que eu termino a minha entrevista. E muito obrigada, doutor! Você pega a onda, não responde agora a história do quadro. Entrevista com o especialista. Boa noite! Boa noite! O senhor é? Lepô! Saúde? Surfe! Ah, eu sou surfista. Bem que eu vi, senti uma fumaça chegando aqui. Falei, ué, é o AB2, é surfista. Era eu mesmo. O senhor é surfeir de onda grande ou não? Pego umas ondas grandes também, não gigantes. Quantos metros? A medição da onda no surf é feita por trás. Então, tipo, uma onda de quatro... Ah, eu sou medidora de onda. Se quiser me chamar pra pedir alguma onda, pode me ligar. Por que vocês acordam tão cedo se não trabalham? Porque o nosso trabalho é surfar. A gente tem que estar na praia com o dia amanhecendo. Você imaginou que você fosse viver do surf? Tipo, não segui carreira profissional, mas eu tenho uma empresa, uma escola de surf, enfim, e vivo disso também. Um primo meu tem uma escola de surf, é na Barra, não? Não, na Arpador. Ah, então você não conhece ele, não. Você pega de John, aquele negócio? Também. Você, pelado, deve ser esquisito, porque fica uma marca de um macacão branco. Um pau branco que parece um grande elefante, um grande urso polar. Não sei se grande, mas complicado ali. Eu sei que Rafa pega onda e meu marido pega onda. Diz que pega onda, né? Sexta-noite? Diz que pega, a gente acredita, a gente quer salvar. Sai três horas da manhã e fala, não, tem que ir pra chegar o dia amanhecendo. É, você sai com ele? Não. Não. Eu gosto de surfistas, eu confio neles. Por que vocês não fazem que nem aquela galera mais maneira, aqueles futebol que, na época de, sei lá, setenta, sessenta, sabe aquele shortinho que aparecia os bagos? Nós acompanhávamos os bagos e todos eles jogavam o jogo. Foi gol, foi não sei o quê, você acompanhava. Por que eles não podem acompanhar teus bagos, meu irmão? Deixa eu me desinvestir na praia, porra. Não, o Rafa deve ter essa bola toda. Eu não tô com essa bola toda não, Tata. Tem. O Rafa tem uma bola gigante mesmo. Mas, pô, o surfista é a canga. Aqui um pouquinho de coisa aqui. Galera ali rolando conversão. Polícia chega, corre. Pô, isso aí é o surfista. É a rotina do surfista. Isso não acontece mais. Você vê hoje aí o Gabriel Medina, os caras, pô, do circuito mundial, todo mundo é centradinho, entendeu? Não faz nada de errado. Eu acompanho o Gabriel Medina. Terminou, pegou aquela Vanessa. Eu acompanho... Não o surf, eu acompanho nas fofocas. Menina, passou a piroca na galera e depois terminou, hein? Loucura, loucura. Tente comigo, onda, onda. Vou te pegar. Pode ser. E agora, complete. A saudade bateu, foi que nem... A onda no mar. Não é essa a relação. O Jorge Vercilo, ele fez uma música. Infelizmente, a gente chegou a fazer. O Jorge Vercilo. Caraca, Tata, as suas referências musicais do surf estão complicadas. Jorge Vercilo. Pô, Jorge Vercilo, pegar onda pra caralho. Não, o Vercilo é bom músico, mas a galera do surf não curte tanto. Não gosta do Vercilo? Não. E a galera do teatro também não. Quem que curte o Vercilo, então? Boa pergunta. Quem que curte o Vercilo? Como é? Advogados? Criminalistas? É. Como é que é um comprimento surfista? Aloha, né? Aloha é um comprimento clássico do Havaí, né? E dos gays? A louca? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Você parece ser alguém. Eu ia falar e me seguir em mim, mas tem tanta tatuagem que eu não sei como é que ele é. Já sofreu muito com arrebentação nas costas? Não. Já bateu com a cabeça no fundo? Algumas vezes. Quase sempre, né? Quase toda semana, né? Se eu não for no fundo, você não conhece o melhor do mar. Às vezes você vai no fundo, mas depois vai pra espuminha. Espuminha vem, né? Depois que a onda forma... É, depois da onda forma, é. Depois da onda vem a espuminha. É inevitável você acabar indo pra espuminha. É inevitável. Uma classificação agora é 2.500 anos. O senhor sabe identificar terral? Sim. E fio terral? Você joga muita rabeta pro alto? Não. Já foi dar um alohama, viu, arrola, sacanagem? Desculpa, galera que não comece. O quão cansativo é praticar a remamada? Remada, desculpa, corretor, corretor. Você é casado, namorado, alguma coisa? Não, tô solteiro. Você tá zoando ou você tá... Já fez brincadeira do rabo de arraia? Rabo de arraia, pô, não conheço não. Isso é coisa de faixa julina, né? Não, é quando o seu membro tá flutuante e fica arrostando na perna de alguém assim. Rabo de arraia. Essa brincadeira não sei não. A brincadeira da arraia é que o Jean lá do arpoador faz. Ali a praia fica muito cheia, ele tá querendo dar aula de surf, ele junta muita gente assim na beirinha, né? Ali no fim de semana e tal. Aí ele começa a gritar... Arraia, arraia, arraia! Sai correndo. Puxa, aí tem mulher puxando o filho pelo cabelo e tal, com medo da arraia. Esvazia, ele fica pegando onda sozinho. Pode mandar um alô pra ele. Jean, você é o filho da puta, querido. O que é isso? Fazer isso a galera? Tá querendo curtir a praia normal que você acha que é tua? Vocês se alimentam de açaí, né? Também. Mas se fumar deixa na marola, qual a vantagem pro surfista? Fumar muito pra ficar na big marola. Tu é do... Do quê? Eu tenho rachixe. Pode ser. E o Scooby, Scooby também manda bem pra caralho. Scooby manda muito bem. Mas tomou uma onda na cabeça que nunca mais voltou, né? E sabe qual surfista mistura bem com café? Não. Aqueles leites. Me perdoa, viu, querido? E sabe qual a diferença de um surfista e uma criança? Nenhuma, não. A criança avisa quando urina na roupa. Vocês competem no WCT. Como é que eu posso competir no WCT? Muito obrigada, doutor! Boa noite. O senhor é forte pra caralho, né? O senhor não, o senhor tá lá no céu. O senhor... O senhor... O senhor não, você. Você. Desde quando o senhor começou a querer que se chamassem de você? Desde que eu vim morar no Brasil. Ah, você não é brasileiro, não? Não, não. Você é de onde? Sou da Argentina. Não acredito, não creio! Sou argentino, homem! Não creio! Podemos charlar? O senhor é? Argentino. Não. O senhor trabalha com? Gimnásia. Ginásica. Ginásica. Não, não, não. O senhor é? Argentino. Não. Ginásica. Não, treinador. Treinador. O senhor é? Amigo. Argentino. Você é? Você não, a senhora. A senhora. O senhor é? Eu? Argentino. Não. Treinador? Treinador. Isso. O senhor é? Treinador. Treinador. E a senhora? Brasileira. Brasileira. Muito bem. E apresentadora. Isso. Desde quando? I'm sorry, porque... Ingrisão. Desde quando? Vivo em Brasil. Vivo em Brasil desde os 16. Desde os 16 e 13 anos? Espanhol. Como fala espanhol. Espanhol é muito mais lindo. Que se fala assim, com a Z. Que isso? Não tem dois cursos aqui do nada. Aplausos! Trabalho com ginástica, certo? Trabalho com ginástica. Pesou o clima no português, né? Gostou, né? Porque eu fiz ginástica olímpica. Você seria um talento na ginástica, sabia? Você é uma... Eu vou falar sério, porque você é baixa. Quanto mais baixo, melhor. E você é meio despirocada. Isso é bom pro esporte. Despirocada é desde sem piroca. Eu sou cheia de piroca. É diferente. Eu não sei se é minha piroca. Eu tenho a minha também, guardada. Qual era o teu aparelho? O melhor era solo. Faz um solo bonzão como ninguém, né? Doze por doze? Uma delícia. Doze por doze? Doze por doze. Doze por doze? É. Vou até te dar uma boa noite direito. Boa noite, querido. Saudade de ter um doze por doze. É um bom... Eu tô com... Sete por doze... Eu tô com um doze por oito. É um bom tamanho também. É um bom... Agrada. Agrada. Agrada, é bom. Agrada. Isso é importante. É um... É o que se tem também. É o que se tem. É o que eu posso trabalhar pra hoje. É hoje. Agora, tem gente querendo. Sempre. Aqui atrás tem muito. Eu acho que estão querendo... Não, não é não. Você tá de costas e não tá vendo. Todo mundo assim. O senhor tem ideia de como... O senhor não, Ramiro. Porque o senhor fica com uma coisa muito séria, muito... Sério? Sério, é. Você não fala de despirocada. Não tem como ser sério. Mas é um elogio. Mais ou menos, né? Não, é um bom elogio. Vamos falar... Mamãe, mamãe, a senhora é uma despirocada. É... É que o senhor é... Eu sempre trato... Até quando vem criança aqui... É, senhor. É. Tá, então pode me chamar de senhor, não tem problema. Eu nunca vi criança aqui, tá? Me chama do jeito que você quiser. Senhor Jorge... Quando a hidroginástica vai se tornar um esporte olímpico? Um esporte olímpico? Estou pronta. Quando as velhinhas ficarem mais dinâmicas. Colocar o maiô pra ela já é um esporte. Já é difícil. Coloquei o maiô, você vai, não? É. Já é difícil pra uma senhora... E aí você vai lá, vai na piscina, vai escorregando, vai escorregando, vai escorregando... E você deixa, né? Isso, deixa dez minutos... Aí chama... É de... Você compreste um crime, não? Mais ou menos. Mas elas voltam, elas boiam, elas voltam. Uma volta assim, ó? Não, não. Ela volta... Eu dou aula pra adulto pra pessoas de 50, 60, 70 anos. 50, 60, 70... Mas que aparelho faz? Ele é do cardiograma? Vambora! É podopler! Não, não. Fazem tudo. Furão na cama elástica, se locomovem... O que elas fazem tudo no começo, eu sei, com essas pessoas... Elas saem de lá e voltam pra cá. Não, felizes! Você já competiu olímpico? Não, não. Nunca fui em esporte. Até porque eu sou argentino, então não poderia nunca competir pro Brasil. Você não podia nem estar no Brasil, né? É meio que me... Botei dois filhos logo pra garantir... Viu argentino aqui, a gente vai deixar mais barato, galera? Cara, você, o Nul, é o Maia que deu certo. Não vejo muita televisão. Não viu, não? Não vê televisão, não? Seu programa, vejo. Qual o programa que você já viu? É... Na televisão? Não, na Argentina. Não sei. Pegamos o mentiroso aqui, galera. Nós pegamos o mentiroso aqui do nada. Não vejo televisão. Quem é virginiano pode fazer barras assimétricas? Pode, não pode fazer trave. Por quê? A trave é aquele aparelho reto. Sim. As meninas, às vezes, escorregam... Não é virgem, não. É virginiano. Ah, um homem? Mas a menina pode perder a virgindade fazendo trave? Pode. Perder a virgindade? Eu acho que tem uns pinos assim... Na Argentina eu já tive uma menina que treinava comigo que perdeu... Perdeu a virgindade fazendo trave? Ela rasgou aquele tecido. Tecido? É. Que tecido que eu tô usando, tecido? Tecido... Eu vou chegar amanhã e a médica falar... Cara, cadê meu tecido? É uma boa! Porque as meninas da Argentina até tecido não têm. Prefere uma performance solo ou em equipe? Em equipe é melhor. Ah, essa dormeu. Me chama lá quinta, meio-dia. A equipe são seis. São seis? Um atrás do outro. Um atrás do outro. Mas o primeiro se fode um pouco, não? É, o segundo tá bem. Eu acho que o último que... O segundo tá super bem. É. O último... É o último se vocês fizeram um círculo... Ele pode ter um brinde. Pode. Todo mundo brinca, na verdade. Todo mundo brinca. Todo mundo brinca. Um pau quebra ali, né? Eu fiz uma conta aqui... É, pode quebrar. A largura da argola influencia seu desempenho? Não, ela é sempre igual. Na ginástica. Então eu peguei outro esportista. Que foi numa trave e perdeu o tecido da argola. O que é melhor para argolas, tal ou vaselina? Vaselina você vai escorregar. Não, eu não tô competindo não, doutor. Eu tô em casa com meu namorado. Tá. É melhor a vaselina, né? Vaselina. Entra melhor. Toda manhã, meu marido me coloca pendurada na sua barra. Sou praticante da ginástica olímpica. Artística. Não é aquelas meninas que vem... É... 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 Aquelas que vem com as filhas... Doutor, como proteger o cu de um maiô tão cavado? É complicado. Bota... Tem um talquinho... Pensei isso aqui. Caralho. A minha avó vive dizendo que faz ginásico, mas nunca vi dando mortal pra trás. Você acha que aquela mente vai jogar bingo clandestino? Eu acho. Mas ela poderia fazer mortal. Qual a mulher... De costas. A minha avó fez o mortal. Ela faleceu ano passado. É? Morreu bem? Cara, o pior é que a minha avó era a pessoa que eu mais amava na vida. Eu não devia tentar nesse assunto. A minha avó, ela morreu... Ela morreu bem. É? Feliz? Isso é que é bom. As últimas coisas que ela falou... Ela falou assim... Cuidado com a Argentina. Sacanagem. Você vai se apaixonar. Quando você, no seu momento íntimo, te tocar um solo íntimo, você também usa aquele pózinho na mão? Aqui. Peraí. É a mão grossa. Quem é Messi? Caraca. Já abriu o colã no meio da apresentação e deu um duplo mortal pré-checa? Então, já teve um atleta que rasgou e o peito pulou pra fora. Foi campeã do mundo. Nota seios. Seios. Gostou? Gostou? Tá rápida, hein? Pomboarismo é tipo uma ginástica. Eu posso dizer que eu sou campeã. É... Porque você não tá vendo. Eu espelhi sete bolinhas quando a gente tá conversando aqui. Aí você faz rítmica, não é artística? Porque na artística é que tem as bolinhas. Tô te dando um bom dia, ó. Vê se tá recebendo aí. E tem argola. Tô fazendo argola também. Agora argola, ó. Já fugiu de um assalto dando clube carpado twist? Já fugi de um cachorro fazendo isso. Voei por cima de uma grade. Que cachorro, meu irmão? Pinte. O portão tava fechado e eu pulei por cima do portão, caí... Pá! E o cachorro levantou nove? É. Gostei. E o que seria um carcano? Não sei. Um caralho enrolado num pano. Doutor, a gente tá com uma puta estimulidade. Você é solteiro, meu irmão? Terminei na pandemia. Não, o não. Aí quando foi mesmo... Teve que conviver, teve que saber o nome dela... Não, hoje em dia eu moro com ela. É a minha melhor amiga. Você não é a melhor amiga. É dificuldade de pagar o aluguel. O outro aluguel, não. E muito se fala dos desafios da ginástica com fita, mas quando vão reconhecer o valor da ginástica com pica? Desculpa, doutor. Isso aí é foda, galera. A galera é... A galera é... Escreve que eu gosto. O senhor já deu com a trave na boca do céu da boca? Nunca subi na trave. Eu já. E caiu de boca. Ai, o senhor tá usando de ironia com piroca no programa que fala sobre ironia com piroca? Eu tô falando da ginástica. Que isso, doutor? Não, você que pensa só besteira. Tá parecendo até que você assistiu todos os programas. Por que é isso que a gente faz, querido? Você provoca. Eu? Provoca. Então é de que você tira isso. Isso aqui mexe contigo, não mexe não, ó. Isso aqui não mexe contigo, doutor? Adoro. Acordou, tá moleque. Bom dia, dormimos junto. Ah! E um ginasta que não sai das redes sociais seria o Arthur Nanete? As ginastas com maiores aberturas são as tchecas? São. E um ginasta bem dotado faz esse pacote? Então, eu tenho... Doutor, você é super amigo, não tem mais essa. Eu trabalho com criança. Eu tenho... Tu avisa agora? Depois de meia hora que eu trabalho com criança. Avisa agora? Perdi todos os alunos. Você tem paciência com criança? Eu amo, doutor. Porque idoso a gente sabe que você não tem. Sabe qual a... Eu te corto. Sabe qual a... Desculpa. Sabe... Sabe qual... Quem é uma pessoa da Argentina que você gosta desses cantores? Não conheço ninguém. Nunca ouviu música, né, doutor? Eu gosto de música latina. Eu gosto de Shakira, eu gosto de Thalia, eu gosto de Jennifer Lopez. Eu fui no show da Jennifer... A Jennifer Lopez, posso falar? Ah, é tua amiga. Não, não. Eu fui no show dela, nos Estados Unidos. E tem uma música que eu gosto que é Let's Get Now. Ah, eu amo! Let's get now, let's get now. The music. É verdade. Quando começou a cantar, eu falei... Escume, escume, escume. Levantei e comecei... Ah, mulher maravilhosa! Peraí, eu coloquei escume. E aí começou a levantar e daqui a pouco tava todo mundo cantando, gritando... Quer dizer... Ela não sabe, mas ela tem que me agradecer. O homem acha que tá Jennifer Lopez no show dela e foi ele falar escume, que fez a galera levantar e aplaudir. Levantou! Essa é auto estima de homem ginástica. Quem é o cara mais velho que faz ginástica? Então, eu competi com 40 anos de nasceróbica e fui terceiro do mundo. Então, por que você chega em casa? Quando é que você tem bronze? Não fica uma coisa bem... Não! Eu me satisfaz com o que eu tenho. Você é um cara acomodado. Não. Você se separou e nem saiu de casa ainda? Não, não, não. Porque eu tenho dois filhos que me amam. Será que a mulher não tá bolada, não? Não tá assim, oi? Não foi ainda. Tô esperando, né? E o namorado dele é argentino. Os argentinos são muito filha da puta, eu te falei. Eu te disse que ele sou traíra. Ele é argentino, da minha cidade. A mãe dele estudou com a minha mãe. O meu pai estudou com o pai dele. E ele é o melhor amigo dos meus primos. Mas sabe, não é você? Pois é. E não sei como o conheceu. Meu amor, eu posso te contar um segredinho? Eles têm um caso há muito tempo, você sabe, né? Me explica por quê... Vai ficar pensando nisso que eu sei. Me explica aquela modalidade de ginástica, que são umas fitas imensas do senhor do Bonfim. É porque é um esporte muito difícil a ginástica rítmica. Machuca muito o corpo. É um esporte ingrato. Aquelas pitinhas? É. Na verdade, a ginástica é um esporte muito ingrato. Eu sou todo quebrado. É mesmo? Eu já quebrei todos os dedos da mão, os dois cotovelhos... Digo, a sua mulher quebrou a cara. Descobriu o que tá com a cara dela. Quebrei a cara não, ó. Cara linda. Eu já quebrei a clavícula quando tinha três anos. Deixa... Aquela que vai... Maria ganhou quatro pratas. Boa, Maria. Cinco ouros e seis bronzes. E foi roubada. Mas onde era o campeonato? O campeonato era na Argentina. Não, na Argentina era na Salta. Colocaram dois alfajors depois? Por que eles gritam sempre que a gente fala alguma coisa? Que eles, a gente tá sozinho aqui. Doutor, a sua família tá preocupada com o senhor. Você tem visto coisas, não sai de casa... Tá todo mundo preocupado. Ela tá preocupada. Olha, minha... Falou mulher sem querer, viu? Não, minha ex-esposa. Querida, qual o nome dela? Adriana. Adriana, ele quer voltar. Não, não, não. Ele quer voltar. Ele me falou em segredo antes de começar. Me ajuda com a Adriana. Ele falou. E já viu uma criança tentando dar uma estrelinha no parquinho e gritou o seu lixo. Sua porca não tá zero, querida. Não vai fazer porra nenhuma, sua criança. Eu sou uma pessoa verdadeira. Mas é que a criança... Eu não sei se ela vai fazer esse tipo de verdade, entendeu? Que merda de desenho, hein, querida? Esse rabicho que você chama de coelho, caralho? Compara com coelho de verdade, porra! Mas então, o atleta, quando você briga, ele sabe que você tá brigando com o atleta e não com a criança. Tô aqui me matando. Eu tô treinando pra caramba por você. Você não vai se esforçar? Vamos junto nessa porra. Então... Não tô afim. Então você nunca se esforça. Ah, não quero mesmo, pô. Tô ganhando pra caralho aqui na Globo. Amanhã você vai lembrar de mim. Você vai ter saudade de mim amanhã, sabia? Eu vou. Você vai ter saudade de mim amanhã. Eu acho que você é uma pessoa legal. Você vai falar, meu irmão, aquela filha da puta me desnorteou. Mas que delícia tá com ela. Como me fez rir? Isso é bom. Eu posso pedir pra você fazer um golpezão desse bom de ginástica, um negócio pra gente terminar... Tum! E a gente levantar a nota. Vamos lá. Você não quer fazer uma parada, não? Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Ai, meu Deus. Te chamam de Tatá ou Dona Tatá? Dona Tatá. E qual é o seu nome? Roberto Tarantino. Te chamam de Dona Tatá ou Dona Roberta? O senhor é? Leiloeiro. Leiloeiro. Leiloeiro Público Oficial. Qual é a diferença do Leiloeiro Público Oficial pro Leiloeiro Fake Extraoficial? Nós somos registrados na junta comercial. Não, no caso do Ju Sérgio, do Rio de Janeiro. Juiz Sérgio? Ju Sérgio! Eu sou obrigado a saber os nomes dos seus amigos? O que é isso, doutor? Você tem que fazer uma entrevista com Leiloeiro? Pelo amor de Deus! Eu não sei o nome de um amigo meu, porra. Não lembro do meu marido que eu chamo de inquilino. Eu vou chamar do nome do teu amigo Juiz Sérgio? Ju Sérgio. Junta comercial do Rio de Janeiro. Eu achei que fosse um nome não sexy. Tipo Sol, Dominique, Ju Sérgio. O leilão é o quê? Tipo um passo ou repasso pra idoso milionário? O leilão atende a toda camada de população. Dependendo do que se leilou. Toda camada não. Porque você começa às vezes com 10 reais e termina em 10 milhões. Mas que camada da população é essa que não são os amigos do Luciano Huck? O leilão tem dois atores distintos. O organizador. Quem é o organizador? O que organiza? Um. É! Estão entendendo de um leilão um pouco. Mas eu sou um leilão fresco. Estou no mercado de arte há muito tempo. Desde a década de 80. Acompanhando aí. Mais velho que você. Isso com certeza da senhor. Década. Isso aí... Vocês tem quantos anos? 69 mesmo? 69. Faz hoje. Não dá não. Faz hoje. Não dá não. Faz hoje, gostosa. Pistola tá desarmada. Aliás, o senhor já liberou o pregão? O pregão às vezes eu libero. Eu também. Eu também libero às vezes. Às vezes. Eu chamo de quinta-feira. Meio-dia normal. Quinta-feira, meio-dia. Não. Normalmente eu libero à noite. É. O senhor mais romântico, né? Sim. O que precisa pra você liberar o pregão? Um vinhozinho? Dinheiro. Dez mil pelo teu pregão. Tá liberado. Que isso, doutor? Um pregão bonito desse? O senhor tá liberando muito fácil. Bom, eu liberei de graça, né? Então o que eu posso falar? Faz uma carona boa de sedutor, de leiloeiro. Olha! Sentiu, né? Agora, ressabiado. Oh, gostei. Sentiu, hein? Desafiador. Olha... Meigo. Ah... Cara de quem vai liberar o pregão pro 10 mil. Pensativo. Gostei. E por que que usa aquele martelo se não vai pregar o quadro na hora? Como ninguém enxerga o que eu tô fazendo, eu uso uma caneta. Por que não bate com o pau? Já foi o tempo. Porque não faz barulho, né? Não bate com o que tinha feito lá lá. Hoje o pau sabe o que que é? Borracha. Não, doutor, não. A gente vai trabalhar essa tua ereção. Pode pagar em 10 vezes? 10 milhões? Pô, posso pagar em 10 vezes? Não, nada disso. O leilão a gente... Nada disso, nem entendeu a pergunta. Entendeu? Não, não entendi. Desculpa. Não entendeu, falou nada disso. Não entendeu a pergunta. Quase que agora ameaçou o negócio. Êêêêê, eu quero ver essa benda pular, doutor. Uma vez eu fui ao leilão após comer uma feijoada completa e passei mal. Ao levantar a mão para sinalizar que iria ao banheiro Acabei arrematando um quadro de Romero Brito Por dois milhões Você não me empresta três milhões? Não Eu fui ao Lelão pela primeira vez Mas sou meio distraída Então quando ele perguntou quem dá mais Eu levantei o meu braço Não tenho dinheiro, sou apenas puta O que faço agora? Já mandou real no invento? Vendido pra aquele cara babaca ali no meio Julgando a pessoa? Não, de jeito nenhum Vendido pro filho da puta de sunga Vendido pro mal vestido Vendido pro corno Até porque, Tata Hoje, se eu não me engano Não se faz mais leilão presencial no Rio de Janeiro Quanto o senhor pediria num lance inicial Pra esse sorrisão bonito? Teus dentes são próprios ou é implante? Não, eu peguei do... Ju Sérgia Um amigo meu, dentista Que nem existe, trabalha no leilão Fiz uma obra no banheiro O senhor pode avaliar pra mim A obra que eu deixei lá e ver quanto é que custa? Não, porque a gente não mexe com... Com merda, né? O senhor já tentou dar mais de três vezes do leilão? Quando não era leiloeiro, sim O senhor era? Se você não tivesse um garanhão, não era não, quando era mais novo? Não, que isso, em absoluto Predador Eu sou o ratinho, eu sou o ratinho Quantas coisas vende mais ou menos num dia de leilão? O vinil voltou com muita força O Vini também, sabia? O Vini? Meu namorado tem um lance mínimo O que eu devo fazer? Teu namorado? Eu te diria o seguinte Já foi a época que eu pensava que prótese resolvia isso Nem prótese Um amigo meu comprou pela internet Não expõe teu amigo aqui na Globo Não entra nessa internet Ele que não consegue entrar nessa Um dispositivo... Um dispô... Não, entra pouco, né? Um dispositivo pra aumentar o pênis Levou 30 dias pra chegar Uma lupa, mandaram uma lupa pra ele Isso aí não tem jeito O cara, quando nasceu com um mini churros Era churros de quê? Doce de leite Provou os churros, hein? Provou os churros, hein? Família conservadora Provou os churros Uma vez ele chegou em casa Reclamando com a mãe É, eu tô lendo agora, né? Direto Não, 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 não Isso é sério Reclamando com a mãe que Eu tinha Que o... Você tinha que contar no português O malu e o papagaio O meu lulu Era igual a um amendoinzinho Aí a mãe perguntou Pequenininho? Não, salgadinho Ele falou Você sabe que depois desse programa Vamos chamar o leilão do leão Do seu salgadinho, né? Quanto maior a oferta Mais satisfeita o senhor fica? Sem dúvida Agora tava falando de sexo Todo o resto era sobre o leilão Não, pô E agora era o único que era Você que falou agora É o único O cara tá ofertando muito Eu tô gostando Se eu colocar um lance na sua mão Sai um negócio? Sai Depois de tantos anos batendo O senhor não for com o calo nas mãos? Ah sim, sem dúvida Aí troca de mão, né? É Não, senhor O senhor sempre levando pro lado Poxa vida Eu sou mãe Poxa, senhor Falar nisso, como é que tá a sua? É filha ou filho? Eu não pesquisei até hoje Não? Não me interessei Não troca a fralda, não? A gente tem Eu tenho um sistema Eu tenho um aplicativo Que troca a fralda dela Lógico, né? Eu imagino, né? Eu sou mulher moderna Que beleza Filha nasce Babá cria E eu depois Eu pago as dívidas dela Pego na cadeia Pago fiança Normal Mãe normal Artista Mãe artista Que fumou maconha Enquanto os outros cuidam Pelo amor de Deus Fumo o quê? Ah Falou vários crimes Não pode falar maconha Já fumei bastante Cada charrão desse tamanho assim Salgadinho maconheiro Salgadinho maconheiro E o senhor bate com a esquerda Ou com a direita? Com as duas Atualmente bate com uma só Esquisito, hein, doutor? Já bateu o pau na mesa E o martelo na cara? Desculpa, senhor Essa não era pra você Desculpa, senhor Desculpa, senhor Desculpa, a gente achou que viesse Ou um Kleber Que mudou em cima da hora Desculpa Vocês fazem aqueles negócios Como é que é? Tô num leilão aqui Tá? Como é que você faz? Você faz aquele negócio? É, vem cá Fazem? Fazem Vamos fazer? Vamos O que você quer botar pra leilão? O multishow Não, não dá É barato Bota o óculos Óculos, vamos leilão até o óculos Peraí O teu, não é o teu Óculos, olha só Senhores Peraí, peraí Não meia o meu, não Vamos botar Ele foi leilão ao óculos Ele pôs os óculos na mesa E foi procurar o óculos dele pra ler Ai, deixa eu ver aqui Sinistro A senhora tá casada há quantos anos? Quarenta e seis Vou fazer em dezembro Queria ver o estado dela Foi uma das grandes sortes Olha, tá, tá Eu já não fui Agora lá em casa tem gata Uma gata Catarina Catarina Muito bonitinha Vou leiloar ela Qual o seu signo? Libra, signo da fortuna Tô procurando o filho da puta que ficou com a minha Acho que fui eu Você sabia que No Rio de Janeiro tem em torno de 300 leiloeiras São Paulo, 1.200 E pra Não sabia O processo na Jusserja É, também Não, não, eu gosto Eu não me pescuso Quantos leiloeiras tem no lugar Nós estamos falando de lei não Especificamente eu não sabia Nós estamos falando de lei não Sim, sim, claro Mas na O processo na Jusserja Você tem que apresentar uma série de documentos e tal Não pode dar beice em ninguém Beice é da minha época Você sabe o que é dar beice? Sim, eu tive filho agora Não sei se você vai saber Foi através da beice Um filme com leões leiloeiros seria um leileão Então martela, martela Martelo, martelão Levanta a mãozinha na palma da mão É o bonde do Leilão Mas afinal, quem dá mais? Eu ou o senhor? Muito obrigada!